Considerada a segunda melhor data comemorativa para o comércio, o Dia das Mães promete aquecer as vendas. Pois é, 74,7% dos potiguares garantem que vão comprar presente nesse Dia das Mães. E para falar sobre essa expectativa do comércio para esses próximos dias, nós recebemos a Frânio Miranda, que é vice-presidente da CDL. A Frânio, seja muito bem-vindo. Boa tarde aos telespectadores. Obrigado pela oportunidade de a gente bater um papo aqui sobre as vendas do Dia das Mães. Graças a Deus, segundo as pesquisas, tanto da CNC como da CNDL, das CDLs, o Dia das Mães deverá ser positivo para o comércio potiguar. Dois anos seguidos, o comércio teve vendas negativas em relação aos anteriores. Então, nós estamos muito confiantes, estamos aí com promoções e pedimos aos telespectadores que venham comprar e deem preferência às lojas locais para a compra no Dia das Mães. A Frânio, pelo que a gente viu, realmente o Dia das Mães é considerado a segunda melhor data para o comércio, a gente pode dizer assim? É, normalmente o Dia das Mães, juntamente com o Natal, são as melhores datas do comércio. Inclusive, em alguns momentos, sendo a número um, sendo a data melhor para o comércio do que até o Natal. Mas, assim, é muito bom para o comércio agora que acabou de perder, nesses últimos dois anos, em torno de duas mil empresas e vários empregos aqui. Então, a gente precisa voltar a empregar, a gente precisa voltar a vender para, inclusive, recolher o imposto para o Estado poder voltar a investir e pagar, pelo menos, a folha do pessoal. Então, isso é muito bom, é um indicador de que o Brasil vai começar a voltar, a crescer. Legal. O sentimento de otimismo, o que você atribui? Quais fatores para esse otimismo e se a crise já passou ou ainda não? Não, eu acredito que a crise realmente está no seu final. Eu diria que ela não vai ser pior do que já estava. Então, nós estamos praticamente estabilizando e crescendo um pouquinho. Já chegamos no fundo do poço, agora é subindo. Exato. Veja bem, a gente comparando esse ano com o ano anterior, o que foi o ruim demais, então a gente está crescendo, mas não é um crescimento muito bom ainda. Agora, na hora que a gente começar a crescer, comparado com 2013, que foi o último ano bom, aí sim a gente pode dizer que voltou a crescer no mesmo patamar. E, segundo os economistas, a gente só vai voltar a isso em 2020. Mas, nós acreditamos que devagarinho a gente vai retomando o comércio e os fatores, inclusive, que eu acho a respeito disso. É uma confiança maior no governo atual. Há reformas que estão sendo feitas, que nós do comércio achamos necessárias, tanto a reforma trabalhista como a reforma presidenciária. Esperamos que venha aí uma reforma fiscal para, inclusive, igualar em todo o Brasil, né, essa questão da tributação, que é um Deus minhacuda, né, 27 federações, cada uma com tributações diferentes. É difícil, inclusive, até para se operar. É, com certeza. São várias questões. A Frane, falando um pouquinho sobre esses incrementos, a gente teve agora o FGTS, né, as contas inativas, muita gente recebeu. Você acha que isso pode contribuir? Na verdade, os aniversariantes de junho e julho vão receber amanhã, sexta-feira. Então, já dá para comprar um presente para amanhã. Isso ajuda, injeta, né, mais dinheiro, inclusive no comércio? Ah, com certeza. Esse FGTS, a gente agradece muito, né, essa iniciativa do governo e está servindo, né, para muita gente, não só comprar alguma coisa com ele, mas também com pagar as dívidas. A gente sentiu uma queda agora em abril, inclusive, da inadimplência. Então, muita gente está recebendo o FGTS e está pagando as contas e está começando a comprar, né, novamente. Quais os setores que recebem, que são mais privilegiados nesse Dia das Mães? Área de cosméticos, de informática? Qual que são os... Olha, segundo a pesquisa da CNDL, né, no início dessa semana, os setores que vão ser mais procurados, que não é novidade, tá, já é o setor número um durante, talvez, os últimos 12 anos, são roupas em primeiro lugar. 26%, né, segundo a pesquisa, diz que vão adquirir roupas. 20% cosméticos e 11% calçado. E aí, depois, vem as outras coisas, eletrométicos, né, eletrônicos. A Fran, falando um pouco sobre as estratégias de venda e voltando para os comerciantes e também para todo mundo, né, que vai comprar, a promoção ainda é uma boa estratégia para o comerciante colocar nas suas lojas? Olha, com certeza o consumidor, né, muita gente procura pelo preço. Mas eu diria que o consumidor está muito mais exigente e, às vezes, inclusive, nem olha a parte do preço. Eu acho que um bom atendimento, né, procurar capacitar melhor a sua equipe, para, inclusive, não perder para vendas na internet. Porque, hoje em dia, está tão prático você comprar através do seu smartphone, né, pela internet ou seu notebook. Então, muita gente, às vezes, pela comodidade, você vai em um lugar, não é bem tratado, aí você termina comprando pela internet. Isso perde a gente, que é o comerciante, de vender, perde o Estado, porque aí nós deixamos de recolher o imposto na hora que não vende, e perde o cidadão potiguar que deixa de ter um emprego porque a gente não contrata porque não vende. Essa data do Dia das Mães é uma boa data para lançamentos ou para o comerciante a melhor e nos produtos mais clássicos? Como que o senhor enxerga isso? Não, existe as duas modalidades, né, digamos, lançamentos, no caso de quem vende roupas, calçados, então tem algumas coisas diferentes, né. Mas, para as outras empresas, é assim, é tentar reduzir lucro, tá, e reduzir realmente o preço para que o consumidor se sinta atraído para comprar. O valor médio que deve ser gasto pelo Natalense com presente agora para o Dia das Mães chegou, ano passado, era entre R$114,00. Esse ano teve um aumento, segundo as pesquisas, inclusive a Fé Comércio divulgou essas pesquisas, foi para R$115,00, é 1,3% de aumento. Mas, para o comerciante, é possível sentir esse incremento? Olha, a gente não sente tanto porque é uma diferença pequena, né. Digamos, na pesquisa da Fé Comércio diz que aumentou para R$115,00, na da CNDL diz que foi R$127,00. Então, assim, fica aí numa faixa de R$120,00, que é melhor do que a do ano passado, né. Mas, assim, a diferença é muito pequena, mas nós esperamos que, inclusive, as pesquisas estejam erradas e dê muito mais. E a recomendação para os consumidores é sempre o pagamento à vista, parcelado, que dica você pode dar nesse sentido? Olha, os consumidores, através das pesquisas, preferem o pagamento à vista, né. E eu diria o seguinte, negocie, pesquise, né, e negocie preço, porque como todo mundo está querendo vender, então vocês vão ter uma promoção melhor e, claro, né, numa empresa confiável, de um bom atendimento. Mas eu acredito que 65%, mais ou menos, da turma vai acompanhar a pesquisa, né, e vai comprar à vista. Afrânia, você falou agora num ponto muito importante, é a pesquisa, né. Muitas pessoas gostam mesmo de pesquisar, esse é um momento que, no caso, a empresa, né, o atendimento vai fazer com que esse cliente realmente compre nessa loja. Então, qual seria a dica que você poderia dar para quem vai comprar e para os comerciantes? Bem, eu diria que para quem vai comprar é pesquisar, mas não apenas o preço, é pesquisar também como é que aquela empresa não pós-venda. Porque, às vezes, você vai por um preço muito bom e depois sofre porque, no pós-venda, aquela empresa não é legal. E para os comerciantes é o que eu já falei, tem que atrair o cliente, fazer uma coisa diferenciada para poder tentar vender mais. A gente tem que tratar o cliente da maneira melhor possível porque a internet está tomando o espaço das lojas físicas. Então, ou os clientes são atendidos bem nas lojas que eles vão, ou eles terminam comprando pela internet e que, infelizmente, pela questão tributária que eu já falei, nós, né, ficamos no último lugar dentro do Rio Grande do Norte de todas as federações em relação a compras aqui. Por quê? Porque os benefícios especificais aqui são melhores, alguns produtos, inclusive, tem alíquotas maiores até de nossos estados vizinhos, que isso aí, inclusive, está sendo visto, né, pelo lado do governo do estado. E eu espero que, realmente, a gente tenha uma lei em breve, porque, senão, a gente, daqui a pouco, não sobrevive mais a isso, para a tributação ser homogênea em todo o Brasil. E aí a gente tem condições de concorrer com o pregão eletrônico e também com vendas pela internet online, tá, com todo o Brasil. Ok, Afrânio, muito obrigada pelos esclarecimentos aí, para quem vai comprar o presente para o Dia das Mães, para os comerciantes também, muito obrigada pelas dicas. Tá, obrigado pela oportunidade e fica à disposição qualquer outro dia de vir aqui conversar mais uma vez. Tá, ok. Obrigado. Em depoimento a Moro, Lula diz que nunca houve intenção de adquirir triplex. Terremoto mata oito pessoas e deixa 23 feridos na China. Essas notícias do Brasil e do mundo você acompanha a partir de agora com o Giro de Notícias. Em interrogatório de quase cinco horas ao juiz federal Sérgio Moro, o ex-presidente Lula afirmou que nunca houve intenção de adquirir um triplex no condomínio Solares, no Guarujá, em São Paulo. Esta foi a primeira vez que Lula prestou depoimento a Moro. O ex-presidente é réu na ação em que é acusado de ter recebido 3,7 milhões de reais em propina por conta de três contratos entre a OAS e a Petrobras. O Ministério Público Federal alega que os valores foram repassados a Lula por meio da reforma de um apartamento no Guarujá e do pagamento do armazenamento de bens de Lula, como presentes recebidos no período em que era presidente. Lula é réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas nega as acusações. Pelo menos oito pessoas morreram e 23 ficaram feridas após um terremoto de 5,5 graus de magnitude que atingiu na madrugada de hoje o condado de Tax Corga, na região autônoma de Xinjiang, no noroeste da China. De acordo com informações da Agência Oficial de Notícias, o tremor de uma profundidade de 8 quilômetros ocorreu às 5 horas da madrugada em seu horário local e seu epicentro foi localizado na parte sudoeste do planalto de Pamir. Milhares de policiais militares foram mandados para a região com o objetivo de socorrer os mais de 12 mil desabrigados. Mais de 9 mil pessoas foram levadas para lugares seguros, enquanto os feridos foram hospitalizados. Feliz Nilsa ficando por aqui. Nosso encontro é uma hora da tarde. E também às seis e meia. Obrigado pela companhia e até amanhã. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho